Oração para o amor próprio e autoestima Mãe Oxum Salve Mãe Oxum, dona das águas doces, da beleza e do encanto. Salve Mãe Oxum, que com tua graça e força, traz para a vida a energia do amor mais puro e verdadeiro. Hoje venho até ti, amada Mãe, para pedir tua ajuda e tuas bênçãos para fortalecer em mim o amor próprio e a autoestima. Que eu possa, por meio da tua luz, aprender a enxergar minha beleza e meu valor, compreendendo que sou merecedor de amor, respeito e dignidade. Mãe Oxum, tu que és o espelho da vaidade e do autocuidado, ensina-me a honrar e amar a minha essência. Que eu saiba, a cada dia, reconhecer as qualidades que habitam dentro de mim e valorizar cada uma delas. Concede-me a sabedoria para aceitar meus defeitos e limitações sem me diminuir, aprendendo a me acolher com a mesma ternura com que cuidas dos teus filhos e filhas. Derrama sobre mim as tuas águas, Oxum, e purifica as mágoas, os traumas e as inseguranças que por vezes turvam minha visão sobre mim mesmo. Que eu possa me olhar com compaixão e gentileza, e que a tua presença me mostre que cada detalhe em mim é único e valioso. Que eu possa me amar com a mesma pureza e força com que o rio abraça suas margens, sem hesitar, com entrega e aceitação. Mãe Oxum, que tuas águas claras limpem as dores que guardo no coração, as memórias de rejeição, as feridas que me impedem de ver a beleza que existe em mim. Que cada gota do teu rio sagrado traga cura para minha alma, renovando minha confiança e meu senso de merecimento. Que, sob tua proteção, eu possa me desvencilhar das influências externas que diminuem minha autoestima e aprender a me valorizar de dentro para fora. Ensina-me a respeitar o meu tempo e o meu processo, assim como o rio respeita o seu percurso até o mar. Que eu compreenda que cada passo é parte de minha jornada, e que não preciso me comparar a ninguém, pois cada será um reflexo divino com seus próprios dons e desafios. Que eu possa, com tua ajuda, construir uma autoestima sólida e verdadeira, baseada na aceitação e no respeito a mim mesmo. Mãe Oxum, doce mãe, envolve-me em teu abraço carinhoso e faz renascer em mim o amor que é minha essência. Que eu encontre em teu reflexo a força para enfrentar as dúvidas e os medos, renovando minha fé na vida e em minha capacidade de ser feliz. Que eu sinta a tua presença constante ao meu lado, recordando-me que sou amado e digno de toda felicidade e paz que o universo tem a oferecer. Que eu aprenda a cuidar de mim, sem culpa ou arrependimento, entendendo que o autocuidado é um ato sagrado, uma forma de honrar a vida que recebi. Que a tua energia me mostre que o amor próprio é a base de todas as relações e que, quanto mais me amar, mais poderei amar ao próximo e receber amor em retorno. Que eu seja capaz de olhar para dentro e encontrar ali tudo o que preciso para ser completo. Que, guiado por ti, eu possa construir uma imagem positiva de mim mesmo, reconhecendo as qualidades e aprendendo a lidar com as imperfeições. Que eu saiba, sempre, que sou suficiente, exatamente como sou, e que tenho em mim a capacidade de me tornar a melhor versão de mim mesmo sem deixar de honrar a minha essência. Que eu me permita brilhar e mostrar ao mundo quem realmente sou, sem medo ou vergonha. Salve Oxum, amada mãe, que teu ouro reluza sobre mim e ilumine a minha jornada de autoconhecimento e valorização pessoal. Que eu possa, com a tua ajuda, descobrir a doçura que existe em mim e que essa doçura se expresse em minhas palavras, em meus gestos e em meus pensamentos. Que eu encontre dentro de mim a coragem para ser fiel a quem realmente sou, honrando meus sonhos, minhas crenças e minha história. Gratidão, mãe Oxum, por estar ao meu lado nessa caminhada de amor próprio. Que tuas águas sagradas continuem a fluir sobre mim, me trazendo paz e equilíbrio. Que eu me permita ser acolhido por tua luz e, com tua força, caminhar com segurança e autoconfiança. Que, onde quer que eu vá, eu leve a certeza de que sou amado e guiado por ti, com a proteção das águas doces. Agradeço, mãe Oxum, por tua presença amorosa em minha vida. Que eu sempre me lembre de que, ao me amar e respeitar, estou honrando a vida e a divindade que habita em mim. Que eu seja inspirado a viver com alegria e leveza, e que a autoestima e o amor próprio se tornem meus companheiros inseparáveis, ajudando-me a alcançar tudo o que desejo de forma plena e verdadeira. Mãe Oxum, guardiã dos sentimentos, que tu me ajudes a ser paciente comigo mesmo, a confiar em meu potencial e a celebrar cada pequena vitória. Que tua bênção me acompanhe sempre, e que eu seja capaz de florescer com a mesma beleza com que as flores das margens do rio se abrem ao sol. Que eu me permita ser feliz e viver em paz, sabendo que mereço tudo o que há de bom e verdadeiro. Que assim seja, com as bênçãos de mãe Oxum.